Já não sei falar de amor e, por favor, me leve a sério Não aguento mais sonhar Decidi me entregar, um pouco em cada boca e banalizar A grande causadora da minha insônia Amor de filme não existe, é triste Melhor você se acostumar Melhor você se acostumar Já não sei falar de dor, faz favor, me leve a sério Basta rir pra não chorar Eu sei, tu diz que já viu Amor que não tem posse, tu puro infantil Mas eu cansei de procurar Vem me encontrar, vem me encontrar Amor de filme não existe, é triste Melhor você se acostumar Melhor você se acostumar Não quero dormir, meu bem Mas isso você já sabe Dia, sol e areia quente De noite eu vivo a ser tarde Procuro em você Uma poesia me hipnotiza Somos só mais um clichê Só falta você ver Que eu vi Que eu vi, que eu vi Que eu vi de longe Dizem não me upiar Pois se chegar perto demais Tudo perde a magia Mas você nem me notou Tão bonita essa dor Que recita o meu coração Penso em você Bebo dessa ilusão Deixa vir chuva de verão Não, não vai embora não Não, 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 não Noite escura Deixa imaginar Não contente Aguardente É o que faz chover, camarada Vou te convencer Minha cidade encanta Canto a canto A rua chama E ela não se cansa Essa paixão de esquina É paixão diluída Pois se chegar perto demais Acaba a fantasia Mas você nem me notou Tão bonita essa dor Que recita o meu coração Penso em você Bebo dessa ilusão Deixa vir chuva de verão Não, não vai embora não Não, não vai embora Amém. Lembra do que fez sorrir Do que eu não sei Só cogitei E o corpo tá bem Remédio não me falta Respira madrugada Ela vem sem graça Mas não disfarça não Vi você viver Tanto até cair Medo de te ver Amadurecer Mas eu não vou te largar agora Não consigo não tranco as portas O dia curto eu sei Então espera lá fora Agora sim eu sei que nada mais importa Vou dizer que tentei E vou dançando a vida nesse vai e volta Nada mais importa Se Deus quiser vira o motivo de fofoca Pode falar meu bem Melhor do que não incomodar ninguém Disso eu sei bem Se pergunta quanto tempo tem Que tempo corre de nós Fiz esse som pra não me esquecer da minha voz De fé E a gente não dá real Fala o que quiser xingue Vem pra cá Levando a correria sem desanimar Não sente o compasso não Prefiro improvisação Quero ser sorrido Deixa eu te mostrar de novo Que tudo brilha Só se concentrar Pode ser difícil acreditar Eu sei Só que tudo não há nada Fechando os olhos estou aqui E o tempo que passar eu sigo em água É que hoje o dia tá nublado Mas com você até que eu gosto assim Eu tô ligado que a vida é muito curta Mas só hoje ver se fica mais um pouco aqui agarradinho O mundo anda apressado, dorme um pouco mais Sei que é dominar o mundo, pra mim tanto faz É só que hoje tá chovendo aqui no Rio de Janeiro E nenhum cachorro quer sair Fico um pouco mais Que ver um filme comigo não vai dar pra trás Toca uma viola e fica por aí Fico um pouco mais Que eu tô voltando com a pipoca e o cachorro atrás A gente fica de marola Que o que te esperar lá fora eu juro Que não vai fugir Não vai fugir E que hoje o dia tá nublado Com você até que eu gosto assim Você tá ligado que eu já nem tô ligando Tô voltando com a pipoca e o cachorro atrás A gente fica de marola Que o que que te espera lá fora não importa Não importa Não importa Tão bom viver no nosso mundo ser feliz Já tá ficando escuro Já tá ficando escuro Relaxe Fico um pouco mais Que ver um filme comigo não vai dar pra trás Toca uma viola e fica por aí Fico um pouco mais Que eu tô voltando com a pipoca e o cachorro atrás A gente fica de marola Que o que te espera lá fora eu juro Que não vai fugir Não vai fugir E que hoje o dia tá nublado Com você até que eu gosto assim A minha tristeza diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Sai de mim, não sai Ai, se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Abraços São de cem milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Longe de mim Não quero mais esse negócio de você Viver assim Não quero mais esse negócio de você Viver assim Vamos deixar desse negócio de você Viver sem mim Tchau 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 Tchau